Ok, estamos ao vivo! Salve, salve galera! Se tiver alguém aí no chat, manifeste-se, diga se tá tudo bonitinho ou não. Se não tiver, paciência. Nós continua e vai até onde pode. Bom domingo a quem estiver assistindo a gente agora ou mais tarde. Estamos começando mais um Giro da Semana RPG. Tem um quadro aqui no canal em que a gente traz notícias da cena do RPG lá fora, aqui no Brasil e um olhar carinhoso aqui no estado do Pará. Contando sempre com a parceria da galera mais perdida do que nunca. Mas hoje somente se encontrando através do André. André, diga oi aí pra galera. Fala galera, beleza? Já logo avisando, vocês estão vendo aí na tela, o Fábio se perdeu. Ele deve ter ido e ir atrás do esquecer o de mim. Então, meio que já fica justificado a ausência dele. E para hoje, temos a companhia do Fábio, que ele é da Também, Orgum RPG e da Contos à Fogueira. Fábio, diga oi aí pra galera. Oi pessoal, aqui é o Fábio, é o tiktoker da Orgum, porque eu já estou fazendo altos videozinhos da Orgum RPG. Quem não conhece, segue lá. No meu link, acho que está no parcerias, tem o link de trilhozinho da Orgum também. Então, estou eu, de Nazaré, entre eu e o Stano, que é um dos meus alter-egos da peruca loira. Eu vou até te perguntar, Fábio, como é que é essa vida de tiktoker RPGista? Cara, é só vergonha alheia, né? Então, basicamente, é o que... Para quem tem uma fantasia de dinossauros, repira o caos que é. Tá valendo. Boa, boa, gostei. Gostei que ele realmente assumiu que é vergonha alheia. Mas eu acho que um dia ainda vou me render também, eu não posso falar nada. Então, vamos começar. Tem um pouco de coisinha legal lá, no tiktok. Isso aqui. A maioria tem dancinha, tem as caiseiras, mas tem alguns outros conteúdos diferenciados lá. E fazer coisa nova é melhor até, eu pelo menos vejo que é melhor até, do que ficar no mesmo, né? Saquei. Saquei. Tentar dar áreas novas ao trabalho que a gente já faz de promover o RPG. Pode crer. Bom, Fábio, tem uma notícia ruim pra ti. A gente tem aqui um subquadro de Wando Hag, aonde alguém selecionado, pra não dizer vítima, mas alguém, vai deitar e abrir o seu coração sobre alguma pergunta aleatória que o louco do Haga faz. E geralmente te reserva aos novatos do quadro. Como você é a sua primeira vez aqui, sobrou pra você. O Loreto aqui adorou, né, Loreto? Sensacional, velho. Beleza. Fábio, você não precisa responder agora. Você responde no final, que a gente reserva o finalzinho pra pessoa responder. Mas a pergunta que você vai mastigar aqui ao longo do quadro é Quem é você na fila do pão de Brancalônia? Guarda aí essa pergunta, responda no final. Pois, vamos começar agora os destaques do Giro da Semana. E o primeiro é... Vamos abrir aqui o vídeo que eu já ia esquecendo. Ha, ha, ha. E o primeiro é... Começou a pré-venda de Brancalônia. A Retropunk Publicações começou a pré-venda do jogo, Que é um cenário todo italiano para a quinta edição de D&D. Numa pegada espaguete fantasy, dito pelo autor como um novo gênero de fantasia. Abre aspas. Imagine um faroeste de espaguete, com espadas ao invés de revolvers, Baseado no folclore, história e cultura pop italiana. Continuando as aspas. A dentre Brancalônia, uma terra cheia de armadilhas e oportunidades de fazer dinheiro, No RPG italiano mais incrível e canalha que você já participou. Crie seu próprio bando de canalhas, aliste-se a uma companhia, Consiga uns bicos bem pagos, Meta-se em uma troca de socos e distribua punhalhadas a quem merecer. Uma vez que tenha coletado uma boa quantia e subido no escalão da sua companhia, Você estará pronto para testar a sua sorte naquele último trabalho Que permitirá que se despeça em um esplendor de glória. Afinal de contas, o que pode dar errado? Fechaspas. Aproveitando o clima de pré-venda e dando prosseguimento à apresentação de classes, A Retropunk Publicações divulgou em suas redes sociais Postagens sobre mais duas classes de personagens de Brancalônia. E os da vez foram o Benandante e os Guiscardos. Nossa! Abre aspas. Antes dos santos, escaramantes e milagreiros vagarem pelo interior do reino, As pessoas eram protegidas dos males pelo Benandante, Que ainda faz este papel, a despeito da considerável competição. Já os Guiscardos são uma guilda fechada e exclusiva de golpistas e usuários de magia Com ramos em várias nações, cujo objetivo primário é recuperar artefatos, Relíquias e fragmentos de saber perdido para aumentar seu poder e conhecimento. Brancalônia é o cenário minto. Já falei isso avançando. A pré-venda está prevista para durar até 10 de outubro de 2021. Portanto, corram logo e garantam a cópia de vocês. E por fim, a Retropunk já disponibilizou o guia rápido do jogo para vocês darem uma sacada nele. Corram lá e dê uma conferida nessa provinha. E aí Loreto, já garantiu sua pré-venda? Com certeza, já inclusive baixei o pdf. Já está aqui comigo. Está bonitinho já aqui. Cara, para quem não... Esses nomes meio malucos assim, tá? O Benandante, cara, ele é tipo a subclasse dos druidas, tá? Então que curte aí. Por isso que tem esse esquema aí da competição e tal, porque eles ficam ali, né? O negócio da ajuda ali, né? Com os milagreiros, né? Que são os clérigos, né? E os Guiscardos, cara. Esse é muito bacana, porque é a subclasse, cara, dos magos. Mas não é só magos. É meio misturado com uma guilda, saco? Então, assim, tem um pouco de ladino também na parada, saco? É um negócio muito bacana, cara, você jogar com esses... Quiscardos, cara. Deve dar uma... Uma boa competiçãozinha aí dentro do grupo, cara. É bem interessante. Antes de eu passar para o Fábio, o jogo meio que incentiva, né? Essa competição interna, né? A gente, essa semana, né? A gente falou sobre... A gente fez um vídeo lá no Desperditos falando sobre o Brancalônia, né, cara? Então, assim, só para dar uma geral... É um clima, assim, cara, de filme italiano mesmo, sabe? É meio fanfarrão, sabe? Você é um cara que é um canário, mas é um canário adorável, saco? Não é um cara mau, você não é um cara mau, você é um cara bom, neutro e tal. Inclusive, eles incentivam você a não jogar como personagens evil, né? Personagens maus. Então, você é aquele, sabe, tipo um Han Solo, que é um canalha, mas é um canalha de boa. É mais ou menos isso, entendeu? Então, o clima é mais ou menos esse, sacou, do jogo. Esse é bacana, esse que é bacana do jogo, sabe? Cara, tu ter usado o Han Solo foi uma referência, assim, que caiu bacana na mente. Perfeito. Beleza. Fábio, já garantiu a tua pré-venda? Ainda não, vou depois dar uma olhadinha. Mas eu baixei o Fast Play para dar uma olhada no tom, no humor do Brancalônia. E... A mecânica, realmente, ainda é bem D&D, ainda não fez muita diferença ali. Acho que a única coisa que eu vi meio de novo é que acho que tem um valor embaixo lá, que deve ser pela cabeça da criatura, pelo que eu entendi mais ou menos. É, você é caçado também no Han Solo, sabe? Você tem uma reputação e você pode ser caçado, a gente pode... Porque, assim, às vezes você faz... Porque você não faz aventura, né? Você faz bico. Você faz os bicos, né? Porque você é o chiclete de monstro, assim. Depois que os grandes heróis passaram, é o que vai sobrar para você ali. Você faz um bico aqui, um bico ali, né? Então você tem uma reputação que vai aumentando. E, às vezes, essa reputação também pode deixar a tua cabeça à prêmio. É bem interessante isso. Tá, é interessante essa mecânica aí de pôr a cabeça à prêmio. E isso tem alguma influência também até o Brasil, porque, por exemplo, se você for falar de cangaceiro, por exemplo, é um bando de canadas, né? Tipo, de pessoas que eram mal vistas, tinham uma reputação, mas que protege o povo mais que o próprio governo, né? Muito bem lembrado. Então tem uma influênciazinha também em BR dos canais dos italianos. Bom, teve muitos italianos que veio para cá, né? É, os italianos são considerados os latinos da Europa, né? Então, não deve ser à toa, né, gente? Ó, considerando que o italiano também é originado do latim, né? Caramba, olha só. Beleza. Ó, galera, aí nós vamos agora à sessão de cupom. Este canal é parceiro, viu, Loreto? Eu tô crescendo, viu? Ah, tô vendo, cara. Este canal é parceiro da Retropunk Publicações. E como vantagem dessa parceria é disponibilizado um cupom de desconto de 10% nas compras da loja da editora. Basta vocês digitarem em Raga Baixo 10 para obter esse desconto. E vocês também podem digitar lá Perdidos 10. Também tá valendo. Então vão lá. Pré-venda. Garanto lá. A compra usando o cupom, viu, galera? Né, Loreto? É, isso aí é tranquilo. Você pode escolher. Ou vai no Raga Baixo 10, ou vai no Perdidos 10. Você vai ganhar lá seus 10% de desconto, né? E, assim, seja feliz com os nossos descontos. É isso aí. Então, Fábio, quando tu for lá, usa um do Rudo, viu? Tá valendo qualquer um. Ou Raga Baixo 10, ou Perdidos 10. Quero um desses. Não pode avisar os dois que pagam 20? Ah. Quem dera, quem dera. Quanto me ver pra eles lá, né, cara? Quem sabe. Boa, boa. Fábio, eu compartilho desse desejo, apesar dele não poder ser realizado. Geralmente, o cupom não é cumulativo, né? De ser promocional. Verdade. Vamos, então, ao próximo destaque. Esse aqui é bem legal, galera. Se vacinou, ganhou desconto. A New World Editora iniciou uma campanha muito bacana, incentivando a galera a buscar a vacina contra a Covid-19. Abre aspas. Você já se vacinou? Aqui na New Order, sua foto ou comprovante de vacinação vale desconto. Envie seu comprovante ou foto até o dia 1º de setembro de 2021 para o e-mail neworder.com.br. Fecha aspas. O desconto previsto pela editora é de 30%. Olha aí, Fábio. 30% nos produtos comprados em sua loja. Além disso, todos que participarem enviando foto ou comprovante de vacina irão concorrer a R$ 500,00 em compras na loja da New Order Editora. Então, galera, o que vocês estão esperando aí para enviar a sua foto? E você que ainda não se vacinou, corre lá no posto de vacinação de sua cidade e se vacine logo para poder participar dessa campanha da New Order. Eu já mandei a minha foto lá. E tu, Loreto? Já está lá, cara. Desde quando eu li isso aí, já estava lá, bicho. Uma ideia muito boa, né, cara? Uma ideia muito bacana. Conscientizando aí a galera e aproveitando, né? Ganhando aí um descontão. Quem sabe ganha até uma grande aí para gastar na loja da New Order, cara. Vai muito bacana mesmo. Com certeza. E tu, Fábio? Já mandou a foto? Ah, ainda também não. Pô, eu estou perdendo aqui, rapaz. Eu vou... No caso, é válido para a primeira dose? Válido? É válido. Não. Primeira dose já está valendo. Pode ir lá, cara. Vou depois dar uma olhadinha, dar uma olhadinha lá. Dá uma olhadinha lá, rapidão, mandar. Isso. Eu já até disse aqui nos bastidores, por Loreto, que se eu ganhar esses R$500 de compra da loja, vou logo pedir tudo do Pathfinder, que eu ainda não consigo comprar nenhum. Fala lá, porque Pathfinder, né, tem o seu lugarzinho de destaque, né, mesmo? Com certeza. Não dá para ficar sem um dos grandes jogos de RPG do mundo. Tem que estar ali na minha coleção, né, pô? Afinal de contas, os caras desbancaram o D&D, né, velho? Por um tempo, né, por um tempo. Aí depois o D&D foi... Por um tempo, por um tempo. E tu, Fábio, o que é que tu compraria com esses R$500? Mais. E tu, Fábio, o que é que tu compraria? E tu, Fábio, o que é que tu compraria? Então, o da New Order eu não conheço muito bem não, eu só peguei coisas da New Order quando teve aquela campanha do Cthulhu, 3ª edição, eu já baixei os PDFs do Cthulhu mesmo, e eu fui agora o Culp, que acho que provavelmente vai vir pela New Order também. É, se eu não me engano, Pathfinder, Stafffinder, Numenera, Numenera, que eu tive inclusive uma participação na tradução, fiz uma parte, não foi? Não sei se foi, diga. Eu acho que o Alien, é o Alien? A Alien, o Alien também. Muito bom esse aí, cara, esse tá na mira, esse aí tá na mira. Ó, e Fábio, a Lira tá mandando um beijinho pra ti, viu? Assim, a outra TikToker da Urgun ali também, ela faz até dancinha, eu não me arrisquei muito ainda. A Lira faz dancinha! E o, boa tarde também pra você, Banjo. Banjo, quer dizer, não é Banjo, é Banjo. Banjo Mendes, beleza. Exato, então, é, você já disse... E, 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 Loretto, tu não disse, acho que tu compraria com os 500 reais. Ah, o Alien, cara, acho que tudo do Alien. E, eu acho Numenera também uma ideia fabulosa, cara. Fabulosa, cara. Pô, show de bola. Vamos então ao próximo destaque, que é... Diversão Offline Day. A organização do evento Diversão Offline organizou ontem um conjunto de atividades online como preparatório para seu evento presencial previsto para ser realizado em novembro de 2021. Abre aspas. Vem conferir o Doth Day em 28 de agosto, nossa primeira ativação 100% online no nosso canal do YouTube, enquanto esperamos para nos ver em novembro com muita saudade para maltar. Fechaspas. Na programação prevista, tiveram muitos bate-papos e, principalmente, anúncios de novidades de lançamentos pelas editoras de board game, card game e RPG. Das editoras de RPG, teve a presença da Jambô anunciando o futuro lançamento do board game de Tormenta, olha aí. E da Retropunk, anunciando a pré-venda do Brancalônia e comentando sobre seus recentes lançamentos como o Deadlands e o Dark Eye. E aí, Loreto? Eu recomendo vocês darem uma conferida lá. O que é que tu acha? Cara, eu já dei uma olhada lá no site deles, cara, e eu achei muito bacana o que eles fizeram com relação ao ingresso do ano, né? Então, quem comprou por um acaso do ano passado, esse ano, pode usar o ingresso do ano passado que não vai gastar nada. E caso, cara, esse ano ainda não for, o valor que ele pagou no ingresso de 2020, cara, vai sim. Envie como desconto, caso tenha alguma diferença, para o do ano que vem, cara. Achei isso muito bacana da parte deles, assim, sabe? Muito legal mesmo. Show. E tu, Fábio? Eu vou dar uma olhada também. Eu não vi nada, não. Vi nada ainda não. Dá uma conferida. Se tu quiser, tu até combina com a Lira para fazer uma dancinha lá no Doff Day. Opa, no... Ô, meu Deus! Do Diversão Offline. Nossa, fugiu isso. Meu Deus do céu. Do Diversão Offline lá em novembro. Tu és de onde, Fábio? Eu sou de Londrina. No Paraná. Mas dá para chegar... Eu acho que com um dia chega em São Paulo? Chega, chega. Dá... Acho que umas sete horas, já. Sete horas de busão, pelo menos. Olha aí. Então, programa logo aí. Lira, acerta aí com o Fábio fazer um videozinho de dancinha lá no Diversão Offline. Tá bem mais perto que a gente, né? Que de olho, que tal, que é hoje. Dois, três dias, eu acho. Acho que dá uns três dias de viagem. De avião dá três? Três horas? É isso. Então, tá aí essa novidade do Diversão Offline para vocês darem uma conferida. Vamos ao próximo destaque. Que... Que é... Dois. Oi? Que... 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 Alô? Estamos escutando? Alô? Alô? Voltou? Opa, voltei. Voltou? Voltou, raga? Coisas da internet. Coisas da internet. Beleza. Mas vamos lá. Qual é o próximo destaque? É debate sobre os quadrinhos no RPG ou vice-versa. O Fábio tá perdendo essa. O nosso outro Fábio perdido, viu? Fábio 2. Verdade. O RPG em debate deste domingo, 29, é sobre o tema em questão, onde os convidados irão compartilhar opiniões e experiências sobre a relação entre os jogos de RPG com as histórias em quadrinhos. Os famosos HQs. Neste debate participarão os seguintes convidados. Hamilton Cabuna, membro do coletivo de quadrinistas Kappa Comics. Michael Evani, searense que mora em Belém e que é grande fã de HQs e RPG. E Thaís Linhares, mestre em comunicação pela UFRJ e foi ilustradoras de jogos de RPG, incluindo Tagmar. Olha só que bacana. Será ao vivo às 20 horas no canal rostinho desse que vos fala. Você também poderá acompanhar no servidor Discord do Dia Nacional do RPG. Depois, o vídeo será carregado na plataforma vermelhinha e o áudio na plataforma verdinha. Basta vocês estarem prontos para escutar ou ver. Na segunda-feira, mais exatamente às 16 horas, estará disponível para vocês conferirem se vocês perderem hoje à noite lá na plataforma roxinha. E Loreto, o que tu acha? Esse assunto dá muito assunto aí para bater papo? Se dá assunto, cara, é a fonte, né, cara, de inspiração, né, cara, HQ, né? Eu também sou muito suspeito porque eu leio HQ desde 78 horas por aí, né? Comecei a ler pelo E-Ball ainda, cara, né? Então, assim, sempre li, logicamente, sempre li muito quadrinho, inclusive, né? Joguei RPG depois de já ser muito viciado em quadrinho e sempre me ajudou, cara. A gente até comentou, né, no programa passado isso, né, falando que às vezes a gente usa, né, realmente algumas dicas, né, que a gente... Você leu uma história em quadrinhos, acha bacana o roteiro, você acaba adaptando ele de alguma forma aí na tua história, né, que você desenvolve no RPG, se você for o mestre, né? Às vezes até inspiração de alguns personagens, né, você usa, né, para criar o seu personagem do RPG, né, uso o personagem quadrinho. Então, acho que é um assunto que vai dar muito pano para a manga aí. Minha conexão hoje tá me sacaneando. Minha conexão hoje tá me sacaneando. Captei, captei, captei. Foi, conseguiu, e até o final, aí depois cortou. Hoje a conexão tá me sacanhando legal. Tá mesmo, ela tá sumindo direto aqui pra gente. É, mas vamos lá. E você, Fábio, o que que tu acha aí dessa temática para bater papo hoje à noite? Ah, então, assim como a HQ, a gente tem, tipo, por exemplo, Mutantes Malfeitores, ele foi baseado em histórias de herói de HQ, de desenho, até de anime. Acho que 3D e T também tem uma pegada bem parecida com essa mecânica de herói e tal, de HQ. Então, acho que tem muita coisa a ver, né? Porque é um universo que, de repente, você pode pensar, ah, como seria se eu fosse o Punho de Ferro, por exemplo, né? Aí você pode pegar, montar uma ficha com os poderes dele e se divertir ali. Então, é uma mecânica interessante, é uma mecânica que atrai muita gente também, porque se você realmente tem essa pegada de quadrinhos, essas coisas, às vezes você vai gostar de, tipo, quero ser tal herói que eu curto. Sei lá, Superman, Capitão América, você quer dar uma de Dark e de Spawn ali, você monta e vai curtir uma aventura. Então, realmente é uma coisa que dá muito pano para RPG. E como o Loreto até falou mais cedo, muito do que a gente joga teve origem nos quadrinhos, né, Loreto? Por exemplo, quase tudo de Supers veio dos quadrinhos, né? É, o Supers, você tem o próprio Marvel Super Heroes, né, que também é, como diz o nome, né, é da Marvel. Tem também o RPG da DC, né, mas esse Supers, que é do GURPS? É, o do GURPS. É totalmente baseado em mutantes e malfeitores também, né, totalmente baseado, né, nos poderes ter. Você tem mutantes e malfeitores, você tem até um suplemento de mutantes, só para mutantes, só para vilão, só para, é, acho que heróis tecnológicos usam tecnologia tipo Homem de Ferro e tal. Então, é muito baseado, né, realmente, no, no, toda mitologia que foi criada pelos quadrinhos e tal, né? É bem legal, bem legal. Inclusive, o inverso também ocorre. É, por exemplo, o Tormenta veio, posteriormente, a ganhar quadrinhos e, quem não está acompanhando, Vampiro a Máscara também ganhou uma versão história em quadrinhos. Já está, inclusive, acho que na sexta edição. Bem interessante o formato. O T&D também tem vários quadrinhos, né? É, cara, é, só para, uma vez eu fui jogar de Marvel, fui jogar Marvel Super Heroes e fiz um, um personagem, cara, que ele era um robô, cara. Mas, como eu era muito tosco, saca, eu mais parecia um vilão do que um herói, cara. Então, quando eu apareci, era uma desgraça, todo mundo correndo, achava que eu ia destruir tudo, eu queria só ajudar as pessoas e não conseguia. Então, até conseguir ter pontos de experiência suficientes para ficar com uma aparência um pouco mais amigável, cara, foi bem complicado, foi muito divertido jogar, cara. Inclusive, com um amigo meu lá de BH, o Guilherme, pô, muito bom, cara. Marvel Super Heroes, boas recordações, cara. É, boa. Vamos agora ao próximo destaque, que, na realidade, é a nossa sessão de atualizações das campanhas de financiamento coletivo que estão rolando aqui no Brasil. Vamos a eles, rapidinho. Pathfinder, deuses e aventuras, numa campanha tudo ou nada pela New World Editora, fechou com 48.991 reais de arrecadação, o que representa 163% de sua meta inicial e registrou um acréscimo de 10.572 reais em relação à semana passada. Deixa eu fazer um destaque. Semana passada, a gente anunciou domingo e só faltava o domingo para encerrar a campanha. Cara, em um dia, 10.000 reais. Cara, cara, cara. O poder do Pathfinder, cara, o poder do Pathfinder, cara. E a campanha foi bem sucedida e se encerrou no dia 22 de agosto. Próximo. Serviço de manutenção do domo, numa campanha flexível pela Lampião Game Studio, já está com 1.755 reais de arrecadação, que representa 17.450%, não se assustem, porque a meta inicial é de 10 reais. E registrou um acréscimo de 270 reais em relação à semana passada. Seu prazo vai até o dia 1º de setembro de 2021. Próximo. Forged in the Dark. Numa campanha tudo ou nada pela Buró Jogos, já está com 74.792 reais de arrecadação, o que representa 498% da sua meta inicial, que é de 15.000. E registrou um acréscimo de 4.496 reais em relação à semana passada. A campanha já está financiada, está avançando sobre as metas extras e seu prazo vai até 9 de setembro de 2021. Próximo. Cútulo Pup. Numa campanha tudo ou nada pela New World Editora, já está com 62.581 reais de arrecadação, o que representa 156% da meta inicial, que é de 40.000. E registrou um acréscimo de 4.635 reais em relação à semana passada. A campanha já está financiada, avançando em direção às metas extras e seu prazo vai até 10 de setembro de 2021. Próximo. Against Dark Master. Numa campanha tudo ou nada pela Macaco do Mal Robs, já está com 23.298 reais de arrecadação, o que representa 119% da meta inicial, que é de 19.500. E registrou um acréscimo de 4.75 reais em relação à semana passada. Seu prazo vai até 16 de setembro. Próximo. Espadas e Feitiçaria. Numa campanha tudo ou nada pela Saga Editora, já está com 8.225 reais de arrecadação, que representa 16% da meta inicial, que é de 49.000. E registrou um acréscimo de 1.095 reais em relação à semana passada. E o prazo vai até 4 de outubro de 2021. Por fim, Masks, a nova geração. Numa campanha tudo ou nada pela Editora Circuito Carmo Leão, já está com 9.770 reais de arrecadação, que representa 27% da meta inicial, que é de 35.000. E registrou um acréscimo de 945 reais em relação à semana passada. E o prazo vai até 4 de outubro. E por fim, vamos abrir aqui a estatística das campanhas. Mostrando aqui pra vocês que houve uma queda significativa em relação às semanas anteriores. Em relação às últimas 5 semanas foi a mais baixa, já registrada, ao todo, tudo deu em torno de 22.000 reais de arrecadação de campanha. E meio que bate com aquilo que a gente já vem conversando há algum tempo. Final do mês a galera ainda está desgranada e não consegue pagar nada. Então, a previsão é que semana que vem todo mundo está granado e o pessoal começa a comprar, né Loreto? É, mas mesmo assim, tendo essa queda, você vê aí que a maioria já está financiada, né cara? Isso. Então, acredito que seja isso mesmo, esperar aí essa última semana pra entrar a grana, pra galera ainda pegar o que ainda tem prazo pra poder financiar, porque a maioria já está financiada. Então, né Raga? É isso mais ou menos o que você faz? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu estou pensando, inclusive, semana que vem, já começar a trazer o gráfico dos meses anteriores, pra gente já também ver como é que foi a evolução dos meses. Aí a gente vai ter uma visão mais interessante. E aí, Fábio? Começa a ficar bacana. O que tu acha desse gráfico, Fábio? Primeiro que, realmente, quando eu estava na campanha do Robin Hood, lá, Príncipe dos Ladrões, que é um conto que eu consegui participar da Catarse, a gente viu a mesma coisa. No começo de... Dentro do quinto dia útil, mais ou menos, umas duas semanas, o povo tem grana, sai comprando. Aí depois... Depois daquela queda. Tem aquele gustizinho do povo que recebe, tipo, dia 30, recebe final do mês, mas não é tanto, pra depois só subir de novo no império do quinto dia útil. Então, a parte de grana, realmente, o povo só compra mesmo, quando vê lá, opa, tem dinheiro, eu vou comprar. Ainda mais se tiver financiado aí, o povo vai mesmo, né, cara? Verdade. E eu vi que tem uma... Pode falar. Eu vi que tem uma pegada levemente dark nessas últimas publicações aqui, porque... Tem um legado, um legado... Acho que o da Craftan terminou aqui, né? Acho que não teve uma alteração, mas daí tem... Forgot in the Dark, né? Tipo, Perdido na Escuridão, com todo o Pulk. A Christ Dark Master... Daí, acho que o povo tá curtindo bastante lançar umas coisinhas, uma pegada um pouco mais sombria, ultimamente. Nós somos, basicamente, terror e medieval, eu acho, cara. Verdade. Por enquanto, por enquanto, por enquanto. Por enquanto, por enquanto. O que é que é terror e medieval, acho que o único meme fora da curva, acho que é serviço no dombo, que é sci-fi, provavelmente. É sci-fi. Isso, é sci-fi. É isso mesmo. Bem lembrado, Fábio. Isso é algo que o Loreto já vem falando há várias semanas aqui no Giro da Semana. Os jogos que têm, assim, uma boa aceitação entre os fãs de RPG no Brasil, ficam girando em torno de terror ou fantasia medieval, né, Loreto? Explana um pouco mais aí, Loreto. É, cara. Basicamente é isso. Pelo menos, assim, o que eu tenho observado, né, cara? Sim, de vez em quando você tem um fora da curva, né, mas na maioria, cara, é terror, né, inclusive uns terrores aí bem, bem, bem casca grossa, né, uns negócios bem pesados, né, e medieval, cara. O medieval parece que realmente a galera, porque também, né, a raiz do RPG, né, começou no medieval, então, muita gente joga, né, ainda o medieval, né, então. É muito bem aceito, né, cara. Boa. Se bem que esse sci-fi também é bem bacana, cara, eu acho, eu acho que vai ser, vai estar aqui pra frente, eu acho que vai aparecer mais coisa de sci-fi, cara, cyberpunk, sci-fi, esse lado também, cara. Pô, ia ser legal, ia ser bacana. Fábio, de terror, qual é os teus jogos preferidos? Opa. De terror? Eu tô, na Urgun, a gente tá fazendo umas campanhas do Cthulhu, nas terças ali, né, e tem sido muito interessante, assim, sabe, a mecânica, o jogo, a toda a ambientação, e o bacana da maioria dos jogos de terror, pelo menos, é o efeito narrativo deles, né, que acho que, quando você tá jogando terror, você não vai simplesmente chegar e dar tiro na cara do capítulo, né. Até porque não vai funcionar, até porque não vai funcionar, né, mas então ele tem uma pegada um pouco mais interpretativa, uma coisa bem bacana, assim, sabe, de você realmente, é, como seria você se borrando no meio de um cenário em que tá tudo dando errado. E, 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 Fábio, o, o, o... E, cara, eu assisti terça-feira, raga, eu tava vendo terça-feira o, o Pulp, né, e, cara, eu fiquei com pena do, do Malc, cara, o tisgrila. O moleque sofreu muito a mim, meu amigo. Eu já tava quase querendo entrar no jogo pra ajudar o cara, viu, porra. E, 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 Fábio, aqui não sei quem é que tá controlando a conta do algum RPG, mas essa pessoa escreveu o seguinte, o Fábio passou o terror até na Orp de Libra, explica isso aí, Fábio. Ah, né, então, a, a gente teve lá uma, uma campanha, né, que, que era, tipo, pra fazer, tipo, aquela, aquela, aquele fechamento de arte, o início de um ovo, né, então, a, a Kali, que é a, a Lyra, né, recebeu um presentezinho de um olho de Guaraná, lá, tal, que acabou tomando conta do, do corpo dela, fez, por geral, um monte de olho, um monte de coisa muito louca, aí, Ganjer, que é, sou eu, o anão que tava tentando prender tudo, então, tipo, o, o interessante do livro é que você, a magia é sua própria essência, então, é, ele basicamente se esfarelou quase inteiro pra usar dele mesmo, pra criar uma, alguma coisa que contesse a, a, aquela, aquela entidade que tava dentro daquele olho de Guaraná, né, só que nesse, nesse meio de caminho, a, a Lyra, ela abraçou, tipo, a parte da materialidade, do, do controle mesmo da terra, né, então, ela vai, pra mim, nas próximas campanhas, ela vai ter aquela sede de mandar em alguma coisa, a, a Kali, né, o, o, o Mal que abraçou o caos, e aí, novidade, né, novidade, né, ele abraçou o caos, saiu matando uma galera, um exército inteiro, e acordou com a camada dele morta por ele mesmo, e o, o, o Anahí, que é o, que é o Luiz lá, do Café Literário, né, ele abraçou a ordem lá, então, ele tá procurando o, 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 o Ash, né, que, que abraçou o caos, pra, não sei se ele vai tentar conversar ou se vai sentar espadada nele, mas, de alguma forma, o caos precisa ser controlado, né, tá certo, então, o que vai dar, a gente vai ver, nas, nas episódios que vem aí, bacana, boa, boa, bom, vamos avançando aqui, e vamos agora, a sessão, dos, convidados e parceiros, e o primeiro, a comentar, é o Fábio, que vai falar o que rolou essa semana, na Contos a Fogueira, e no Orgum RPG, Fábio, o espaço é seu, Opa, bom, a, na Orgum, a gente teve, então, a, a sessão do Público Tulo, que, só faltou o item de chicote, algema e corda de alpinista, pra quem, pra quem manja dos Tik Tok, já, já manja, porque, coisas piores aí, mas, é, aí, quarta, teve o Orgum, né, não, inst, quarta, aí, na, na quinta, eu não lembro, que a gente jogou na quinta, deixa eu ver agora, que eu, já, já, é, tantas coisas, pra, no meio do rolê, que eu, já nem sei mais, que a gente andou fazendo, Alguém usou dominação em ti. Deve ser, deve ser, é mesmo. É, na sexta-feira, teve, a gente, acabou não divulgando muito, mas teve o, é, abandonar e toda a esperança, ele é um, é da Lampião, né, o Jefferson mesmo que narrou, e, e, ele é interessante, porque ele, você, tipo, tá num limbo, né, e, você tem que passar pelos sete portões, ali, pra, retornar ou não, da sua, da sua condenação, lá. Então, esse, é, ele é bem legal, ele é bem narrativo, é uma coisa, tipo assim, você vai descobrir seu nome, tipo, só no, nas últimas perguntas, porque, basicamente, o, eu achei interessante, porque isso me trouxe uma ideia, tipo, que você é aquilo que você se dedica, né, então, às vezes, pode ser que você tenha, tem seu nome, mas o seu nome, realmente, talvez, não importe tanto quanto aquilo que você faz ou tem feito. Eu acho que ele, pra mim, pelo menos, trouxe essa, essa aspiria meio louca, né, não sei se pra, pra outra galera teve. E, acho que não teve, não, Jovem, acho que não teve nada na quinta, que eu tô vendo aqui, a última coisa teve do, teve no NAC, mas no NAC foi semana passada. E, não é, só teve o Pulp, o Orbe, e o Abandonar e Toda Esperança, acho que a quinta acabou não tendo nada, porque, no, a não ser que o, o, o povo aí, me relembre. E, Fábio, eu tenho acompanhado o que tá sendo lançado no canal da... Ah, é o que tá com o Aral, é verdade. Ah, lá, tá. Eu tenho acompanhado, eu tenho acompanhado o que vocês têm lançado lá no canal da Orbe. Cara, é muita mesa! Quantos narradores vocês têm à disposição? Eu sei, tem o Madruga mesmo, que é o Carlos, né? O Jefferson, o Giliardi... E... Os principais são esses. Eu vou narrar uma um no futuro. No futuro próximo aí, vou fazer um monte de Mutantes Malfeitores. A gente tá abrindo o nosso canal do Discord agora, ali, pra... Então, a da Orgum, que tá falando que tem quatro. É, são esses quatro, né? A Orgum, ele tá abrindo o Discord dela pra ter umas mesas... É... Sem ser... Ah, e o Zé, tem verdade, tem o Zé Savieta. Que vai... Tá ligando ali pro pessoal jogar também, e... E vai ter algumas mesas que vão surgindo aí, só que não vai ser pra stream daí, no caso, né? Pro pessoal ficar um pouco mais à vontade, porque tem gente que não se sente com muita vontade de ser gravado, né? Mas tá, tá pra rolar aí coisa nova, coisa boa dentro da Orgum. Acho que a maioria das mudanças vai vir depois que o... Que o Carlos e a Renata casar ali, porque eles não estão em casamento. Vai ser... Esse mês, mês que vem já. Então, ainda parece que tá meio corrido, mas... Em breve já vai ter bastante coisa nova e legal lá, já no... Disponível pra... Pra quem segue a Orgum. Eu já prometi no nosso grupo de... De Reusar que vai ter dancinha minha, se tiver alguma meta ali, porque... Só tem que estabelecer as metas certinho. Mas eu vou tá dançando. Olha aí, tá vendo? Então, simplesmente... Loiraça. E é isso. Sega a Orgum. Beleza, Fábio, olha. Depois avisa pra gente poder ir lá conferir, viu? Vergonha ali é a primeira coisa que se sabe nessa terra. Beleza. Agora, antes que o Loreto comece a falar do que rolou na semana lá do Dois Perdidos no Tempo, Eu tenho a seguinte pergunta. Loreto, algum vídeo de vocês vai sair contigo fazendo dancinha? Cara, isso aí vai ser bem difícil, né? Vai ser bem complicado. É, mas... Nada é impossível, bicho. Juta aí o Oswaldo e o Flávio ali, viu? Quem sabe? Imagina. Mas diga lá, o que é que rolou durante a semana? Cara, é... A gente tem dois canais lá, né? E no nosso canal de resenha, dois vídeos, né? Um de quadrinho e um de RPG. O de RPG, Forbidden Lands, né? Onde o Fábio explica um pouco mais sobre a mecânica dos talentos nesse RPG, né? E de quadrinho foi Wolverine Destructor, Fusão, Que é um quadrinho clássico da década de 80, Que foi relançado pela Panini e tal, muito bacana. Muito... É que essa história é muito louca, cara. Vale muito a pena ler ou então saber o que... O que rola nela lá na nossa resenha, né? E no canal dos dois perdidos, né? A gente postou na terça-feira Um... Nossas primeiras impressões, né? Sobre o Brancalonia, né? Então a gente fala, ó... De um modo geral Qual é o clima do jogo? Quais são as diferenças pro D&D, né? Porque não é só... Ah, é um D&D italiano. Não, não é só isso. Tem várias modificações no jogo Em que... É... Modificam mesmo A maneira de jogar o D&D, né? Então a gente preparou esse primeiro... Esse primeiro vídeo, né? Explicando o que cada um achou do jogo O que é mais relevante e tal Tudo que a gente gostou E nos miseráveis A gente está migrando, né? Para o Fantasy Ground Unit Ultimate, né? Que é tipo um avanço Que a gente já usava Então... A gente está se adaptando a esse Esse é uma nova plataforma Para poder voltar A fazer o stream dos miseráveis aí No canal Foi isso, Raga Show Olha aí O Jefferson Neves Está dizendo aqui o seguinte Brancalonha é a única coisa Que me deixou com vontade De jogar D&D Mas passou Graças a Deus É, Igor Jefferson É... Eu acho assim, né? Tem que conhecer De onde as coisas vêm Né? Então... Seria interessante jogar Pelo menos uma vez D&D Para você poder entender A evolução até do jogo, entendeu? É, mas... Mas... Todo jogo Vale a pena Ser jogado O importante é jogar RPG Olha, mas eu acho que Brancalonha vale a pena Por causa da galhofa toda Que rola no jogo Ah, cara É perfeito para o brasileiro, cara Jogar D&D, cara Brancalonha Perfeito, bicho É... É... É sensacional, cara Beleza Estamos agora Nos encaminhando para o final E é no final Que a gente faz a vítima Quer dizer A pessoa escolhida A se deitar no divã E a vítima Quer dizer A pessoa escolhida A se deitar no divã É o Fábio Não é, Fábio? Diga lá Oi, Fábio! Oi! Então é isso Fábio A pergunta para você Abrir seu coração Para a gente é Quem é você Na fila do pão De Brancalonha? Eu não padeiro Porque eu estou preparando As coisas entregando Só Só por causa E Loreto Onde nós classificaremos O padeiro Dentro das classes De Brancalonha? Que fácil ideia, velho Olha, está em padeiro O cara O padeiro daria uma boa Sabe como o padeiro Poderia entrar? Foi bacana Foi bacana Não, foi boa Sabe como o padeiro Poderia entrar no grupo? É o cara que providencia Aquele pão de viagem É o que faz a comida Todos os dias Ali para a galera Exatamente Aí ele carrega Uma espadinha curta Que aí quando a galera Da frente não der conta Ele vai lá Daquela furadinha É esse tu? É esse Tu na fila do pão Hein, Fábio? É isso aí Eu estou aqui Só fazendo Estou fazendo Só meu trabalho Entregando aqui Boa, gostei Gostei da resposta Então é isso, galera Chegamos ao final De mais um giro Da semana RPG Mais uma vez Contando com a presença Do Loreto Do Dois Perdidos no Tempo E a estreia Do Fábio Da Orgum RPG E, meu Deus do céu Já esqueci de novo Do Contos à Fogueira Muito obrigado Aos dois Obrigado a quem Participou e do chat E peço para que os dois Juntos Repitam comigo Tchau, Lilica Tchau, Lilica Tchau, Lilica